Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos na nossa última aula da semana. Eita que essa semana foi produtiva, hein? Semana passada foi uma semana de descanso, mas essa semana, ó, uma semana produtiva, com muitas aulas pra gente poder, né, ter. Foi muito bom. E hoje não será diferente, teremos a nossa aula de paradidático, né, trabalhando com a literatura infantil sobre aquela historinha. Vocês lembram o nome da história? Na Casa da Fada. Isso, muito bem. Antes da gente ler a nossa história e ver a nossa atividade, vamos iniciar com a nossa canção do dia pra alegrar o nosso dia. E eu quero ver você participando junto comigo. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha. Se o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha fecha quando está chovendo. A florzinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha. Se o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou. Muito bem! Então, vamos lá agora para a nossa aula do paradidático, trabalhando com a literatura infantil. Isso mesmo! Deixa a Luana abrir aqui. Olha aí! Trabalhando com a literatura infantil. Infantil 5, data 17, né? De setembro, professora Luana. Vamos lá! Vamos juntos ler a história do nosso paradidático. Eu quero ver você lendo junto comigo, tá? Não precisa você pegar o seu paradidático agora. Por quê? Porque a Tia Luana já tem as imagens, né? A Tia Luana está com ela aqui na mão. Por quê? Porque a gente já tem as imagens no slide. Então, não tem aquela necessidade de você pegar o seu livro. Senão, você vai até perder a concentração procurando as páginas. O que é que você pode fazer? Terminou a aula, aí você pode pedir. Para quem vai ensinar a tarefa. Sou professora do reforço, ou sua mamãe, ou seu papai, ou a titia. Pede para ler de novo. Lê aqui para mim e você vai olhando junto com essa pessoa que estiver lhe ensinando as páginas. As imagens, certo? Porque muita coisa que está escrito está de acordo com a imagem. É só você prestar atenção. Na casa da fada. Na casa da fada é o título da nossa história. Então, olha aí, você já consegue ver quem? A fada. A fada está onde? Na casa dela. Olha aí, de acordo com o título. Na casa da fada. Essa história foi escrita, bem aqui tem dizendo, esse nomezinho aqui. Drika Shinohara é o nome da escritora. Da mulher que escreveu essa história. E bem aqui, ilustrações. Vanessa Alexandre. Quer dizer que essa mulher, ela fez todos os desenhos do nosso livro. Inclusive a capa que está aí. Certo? Foi ela que fez. Vamos ouvir a história e você vai observando. Era uma vez uma menina sabida e pequenina que tinha muitos segredos. Tinha segredos pequenos, segredos médios e segredos grandes. Vamos fazer comigo? Segredos pequenos, segredos médios e segredos grandes. Diz isso. O tempo passou. O tempo passou. E a menina pequenina cresceu. Cresceu. E tanto cresceu que virou uma mãe grande. Bem grandona. Uma mãezona. Tá aqui. Essa daqui. Essa menina é a menina que cresceu e se transformou na mãezona. Essa mulher aqui é a mãe dela. Então a menina, ela cresceu e virou essa mulher aqui, ó. Está com as flores nas mãos. Mas dona, mãezona. Olha aí. Ela era chamada de mãezona. Mãezona é aquela mãe muito grande. Aquela mãe que demonstra o seu amor pelo seu filho, que ama cuidar dos seus filhos. Isso é uma mãezona, né? Mãe, mãezona. Mas dona, mãezona, nunca esqueceu dos seus segredos de menina. Ela nunca esqueceu dos segredos que ela tinha aqui. Bem grande e guardado. Ah, um dos seus segredos, bem grande e bem guardado, é que ela sabia o caminho para chegar na casa de quem? Da fada. E era a fada amiga, isso. A fada amiga era a fada das histórias. Ela morava numa casa linda, toda feita de cristal. Que tinha perfume de flores e brilhava como nenhuma outra igual. Olha a descrição da casa da fada amiga. As pessoas chamavam ela de fada amiga, porque ela era muito amiga das pessoas. E a casa dela era cheia de histórias. A casa dela era linda. Toda feita de cristal. Cristal é algo muito precioso. Então, era feita de cristais. E tinha um perfume de flores. Na janelinha, ó, tem as flores que pareciam cristais. E a casa tinha o cheiro do perfume dessas flores. E não tinha nenhuma outra igual a essa casa. Era só essa casa. Olha que linda essa casa. Eu iria amar. Quem gostaria de morar numa casa assim, cheia de cristais? Eu adoraria. É linda, não é? Toda azul, tudo enfeitado. É lindo demais. Olha aí essa imagem. O que será? Vamos ver. Na casa da fada, tinha uma enorme coleção. Coleção, Tiloana? Era. Era uma coleção de histórias que passava de um milhão. Meu Deus, um milhão é muito. Muito, 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 muito. E as histórias passavam de um milhão. Mas a fada caprichosa, ela cuidava de tudo direitinho, deixando bem organizado e limpinho. Todo dia, ela limpava as histórias para não deixar nada com sujeira. Lá, tinha histórias de todo tipo, do tipo que você quisesse e para todos os gostos. Tinha histórias alegres, histórias engraçadas que fazem as pessoas rirem. Tinha histórias tristes, histórias pensativas onde as pessoas ficavam pensando. Tinha histórias de amor, tinha histórias com piadas e também as de pavô, as que davam medo. Tinha fábulas, lendas passadas. As histórias com músicas e com rimas. Então, tinha para todos os gostos. Por exemplo, se a pessoa acordasse triste, ela queria ficar feliz. Ela ia lá, pegava uma história para deixar feliz e ficava feliz. Aí ela acordava entediada, queria rir. Queria rir muito. Aí ela ia lá, pegava uma história engraçada ou de piada para rir muito. Ela estava pensativa, queria pensar sobre a vida. Ia lá e pegava uma história de pensativa. Quando queria saber de histórias passadas, as lendas passadas, ia lá e pegava as histórias de lendas. Ah, queria uma história que tivesse música. Então, pegava uma história, por exemplo, da Rosa Juvenil. É uma história, que ela é a história, mas ela tem uma música. A linda Rosa Juvenil, Juvenil, Juvenil. A linda Rosa Juvenil, Juvenil. Isso é uma história com música, preste atenção. É uma história, mas está cantando. Vivi alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar. Vivi alegre em seu lar, em seu lar. Um dia veio a bruxa mar, muito mar. Um dia veio a bruxa mar, muito mar. Que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim. Que adormeceu a rosa assim, bem assim. Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei. Que despertou a rosa assim, bem assim. Bem assim, bem assim que despertou a rosa assim, bem assim. Olha aí, essa história contou que a rosa estava lá na casa dela e a bruxa veio, adormeceu ela e o tempo passou e a grama cresceu e aí depois veio um rei, não foi? E despertou ela e no final diz. E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei. E bateu palmas para o rei, para o rei. Então olha aí, isso é uma história com música. É uma história, mas que é feita com música. E olha aí como era a estante dela, muito organizada e bonita, não era? Vamos lá. Dona Mãezona, quando lá chegava, ia escolher as histórias que mais lhe agradavam. E de acordo com a ocasião, ia pegando e guardando no seu baú da contação. Para quem será que ela ia contar essas histórias? Colocavas bem enroladinhas, amarradas com fitinha, cada uma com a sua cor. É que a fada amiga guardavas assim, bem arrumadas para na hora da visita, para na hora da visita não ficar atrapalhada. Olha aí a Dona Mãezona guardando dentro do seu baú da contação. Olha aí a fada e a Mãezona. Como se fosse um remédio certo, que na hora da doença a gente quer sempre tê-lo por perto. Assim fazia a fada amiga, ofertando cada história para tudo que acontece em nossa vida. Olha aí a história era como se fosse um remédio. O remédio quando a gente vai tomar, quando a gente está doente, a primeira coisa que a gente quer tomar é o remédio para ficar melhor. Mesma coisa é a história. Você estava triste? Queria uma história alegre para se alegrar. Como se fosse um remédio, né? Curando. Certo? É por isso que até hoje, Dona Mãezona, todos os dias, abre o seu baú da contação, desenrola muitas histórias e as ofertas para os seus filhos, como tesouros do coração. No final de cada história, ela canta assim. Então, ela lê as histórias para os filhos e no final ela canta. Eu fui na casa da fada, ela me deu um docinho, eu trouxe para você e meu amor, meu amorzinho. Cadê meu amorzinho? E os filhos respondiam depressa. Aqui, aqui. Isso para ganhar docinhos da casa da fada. Vamos lá, vocês gritam aqui, aqui, quando eu terminar. Eu fui na casa da fada, ela me deu um docinho, eu trouxe para você e meu amor, meu amorzinho. Cadê meu amorzinho? Aqui, aqui. Isso, muito bem. Olha que linda, Dona Mãezona, contando a história para os filhos dela. Terminando a cantiga, Dona Mãezona entrega logo o docinho que veio lá da casa da fada amiga. E então sorri bem calada, ela entrega o docinho e sorri sozinha, satisfeita com a vida feliz da vida. Pois no peito, ela também guarda outro segredo da sua amiga. É que lá na casa da fada, o coração dela mudou de tamanho, ficou maior. Bastou um toque da varinha mágica da fada. E ele logo aumentou. E ficou assim, tão grande, que nem sei como dizer. Só sei que cabem filhos, amigos, bichos, plantas, livros, histórias, canções e muitas crianças. Cabe muita coisa no coração da Mãezona. A Tia Dona, o coração dela aumentou de verdade? Não, representa o amor que ela tem pelos bichos, pelas pessoas, pelas plantas, pelas histórias, pelas músicas. Olha aí. E é isso que representava esses docinhos de corações que ela dava para os filhos, para que os filhos também crescessem assim, felizes e satisfeitos. Olha aí. Quem criou essa história foi essa mulher de cima, a Drica Chinohara, essa mulher de cima. E a mulher de baixo, Vanessa Alexandre, é a que desenhou, fez todos esses desenhos lindos do nosso livro. Vamos bater palma para elas? Elas merecem isso. Merece. Elas criaram essa história, fizeram desenhos lindos, para que hoje essa história estivesse aqui comigo e com você. Hora da nossa atividade. Vamos lá. Você vai utilizar esse livro, ó. Trabalhando com a literatura infantil. Olha aí, primeira página é essa daí. Tem assim. A fada deixava tudo bem organizado. Risque o que está fora do lugar. O que é que está fora do lugar? São as coisas que estão no chão. Folha para estar no chão? Não. Caderno? Não. Livro? Não. Lápis? Não. Então, tudo que estiver aqui no chão, nós estamos vendo a sala de cima. Então, tudo que estiver no chão faz um risco. A história de todo tipo, leve cada personagem à sua história. Aqui tem a Bela, da história Bela e a Fera. Aqui a Formiga e aqui a Mônica. Turma da Mônica, procura a Mônica e liga. A Bela e a Fera, procura a Bela e liga. A Cigarra e a Formiga, procura a Formiga e liga. E aqui nós vamos desenhar o que está faltando em cada imagem. Aqui, na história da Branca de Neve, ela sempre segura algo na mão. O que é isso? Isso, a maçã. Aí você desenha uma maçã na mão da Branca de Neve. A Chapeuzinho Vermelho. O que é que está faltando aí nela? O capuz dela vermelho. Então, você desenha um capuz nela. E nos três porquinhos, o que é que está faltando? Está faltando um porquinho, só tem um, dois. Está faltando um para completar os três. Muito bem. Então, olha aí. Essa foi a nossa aula de hoje do nosso paradidático. Nós revisamos mais uma vez, não é? Que bom que você gostou da nossa aula. Tenha um bom final de semana, um bom descanso. E eu aguardo você na nossa próxima semana, certo? Aguardo você juntamente comigo aqui. Beijo no coração e tchau, tchau! Tchau!